Se você é daquela pessoa que quando faz um pedido pela Aliexpress, Guiberti ou outros sites aí, você fica super ansioso, você está no vídeo certo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um aplicativo que vai te ajudar bastante a você conseguir rastrear os seus pedidos em tempo real, é isso mesmo. Muitas vezes utilizamos o site dos correios, só que tem um problema de você não conseguir realmente ter acesso às informações que você deseja, mas nesse aplicativo que eu vou te mostrar aqui, você vai conseguir sempre acompanhar as suas compras em tempo real. Sempre a gente fica ansioso quando compra algo pela internet, mas eu já quero te convidar antes, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal se não está inscrito e ativa as notificações para que o YouTube possa te informar das novidades que rolam por aqui. Muito bem, direto ao ponto, é esse aplicativo aqui, Moabito, é isso mesmo. Esse aplicativo aqui é muito bom porque ele te ajuda, você consegue acompanhar em tempo real onde está a sua encomenda. E uma outra coisa bacana é que existem alguns códigos aí de rastreamento que você não consegue localizar pelo site dos correios e muitas vezes em outros meios, mas por esse aplicativo você consegue sem problema nenhum, eu te garanto. Você vai abrir o aplicativo, só lembrando que eu vou deixar o link para você fazer o download tanto para iOS quanto para Android aí na descrição do vídeo. Se você não tiver uma conta, é só criar uma conta, é bem simples e rápido, é muito fácil. Nesse caso aqui eu já tenho uma conta, vou apenas fazer o login e a gente vai ver como funciona, beleza? Eu já tenho um código aqui cadastrado e eu vou te mostrar como está o andamento, por exemplo, do meu pedido. Por exemplo, vamos no início, se você quer cadastrar um código para você acompanhar o rastreamento, só lembrando que aqui ele mostra os pedidos que estão pendentes para entrega, os pedidos já entregues, também alguns pedidos aqui arquivados e alguns pedidos que foram tributados, por exemplo. Mas vamos lá, primeiro passo, você vai clicar nesse botãozinho mais aqui em cima, você vai cadastrar aqui um código que você talvez tenha aí, que foi informado pelo vendedor. Você vai colocar aqui o nome do produto, por exemplo, beleza? Depois do nome do produto, você vai escolher aqui uma categoria para esse produto, para você não se perder, talvez você revende produtos que compra pela internet e você tem muitos pedidos ali, você quer acompanhar. Então você escolhe a categoria, depois de tudo isso é só salvar. Nesse caso aqui eu não vou salvar, porque eu já tenho aqui um pedido feito, beleza? E estou aguardando esse pedido chegar até a minha casa. Já cadastrei ali e daqui ele já vai me aparecer aqui, certo? Já vai aparecer para você também o seu pedido aqui cadastrado. Você vai clicar em cima e ele vai te dar em tempo real onde está exatamente o seu produto. Nesse caso aqui, está mostrando para mim que atualmente ele está na Unidade Internacional de Curitiba, aqui no Brasil. Olha só o que ele mostra no mapa aqui, isso é bem legal. Outra coisa bacana, ele te mostra que está com 18 dias corridos, no caso do meu pedido, 12 dias úteis. E ele mostra aqui a probabilidade, quem sabe, de ser tributado. Eu tenho a chance de 16,7% desse produto ser tributado, tá? Mas quem sabe ele também não pode ser tributado, ok gente? E uma coisa bem bacana é que esse aplicativo aqui você não precisa ficar entrando toda hora para ver qualquer tipo de movimentação do seu produto, não. Você vai cadastrar aí, depois se fizer tudo certinho, pode receber notificações via puxa aí no celular, também notificações por e-mail, ou você pode marcar a opção de receber as notificações de qualquer movimentação que seja do seu pedido pelo Twitter. Isso é que é muito legal. Ele te atualiza em tempo real. Muitas vezes os correios, você cadastra alguma coisa lá e você recebe a notificação somente pelo SMS, isso quando vai entregar. E tem vezes que você nem recebe, simplesmente o produto chega na sua casa e você não recebe o SMS, tá? Mas nesse aplicativo que você cadastrou, ele vai te dar em tempo real onde está o teu produto e qual foi a movimentação que o teu produto fez, tá? E mostra tudo certinho aqui, sem problema nenhum, beleza? Só lembrando que ele está na opção de app, link na descrição do vídeo para download e também tem na opção de site que você pode acessar muambeito.com.br, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência aqui no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!